Caraca, tá descontrolado Caraca, tá descontrolado As menina aqui do baile Tacando, tacando Tacando o bumbum pro alto Tacando, tacando o bumbum pro alto Tacando, tacando o bumbum pro alto Tacando, tacando o bumbum pro alto Eita, tá descontrolado Que absurdo, dançando em cima do salto Meu Deus, que absurdo, dançando em cima do salto Vai, 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 vai Caraca, tá descontrolado Caraca, tá descontrolado As menina aqui do baile Tacando, tacando Tacando o bumbum pro alto Tacando, tacando o bumbum pro alto Tacando, tacando o bumbum pro alto Tacando, tacando o bumbum pro alto Eita, tá descontrolado Que absurdo, dançando em cima do salto Que absurdo, dançando em cima do salto Vai, vai, vai Se vai dá pra fazer um bagulho da hora né? Vai Envolvente, olha o pique dela Atraente, olha o pique dela Vai raba, dale, raba Tudo em cima dos favelas Vai raba, senta, raba Quica, quica pros favelas Vai raba, dale, raba